Muito bem, vocês conseguem ver minha tela agora? Sim, claro, primeiro eu gostaria de dizer que é uma honra para mim estar aqui. E aos meus amigos do Brasil, eu gostaria de dizer boa noite. Para os meus amigos espanhóis, eu gostaria de dizer buenas noches. E eu adoro ter os meus amigos da América comigo, junto comigo. Bom dia, vamos então começar a falar dessa administração respiratória. Há padrões de cuidados que foram criados em 2004. E um projeto no qual eu estive envolvido nessas orientações. E é onde eu conheci várias famílias e conheci a variedade de cuidados que eles têm. Nos lugares onde eles vivem. Então, nós decidimos criar essas orientações em 2004. Assim, na nossa associação, para que nós tivéssemos um consenso. E isso foi traduzido em vários idiomas. Ele originalmente foi feito em italiano, mas é bom dizer também que ele teve uma aceitação mundial. E não importa onde você viva, a abordagem deve ser a mesma para a doença. Deve haver muitas soluções que devem ser muito úteis. Vocês não devem se preocupar de onde, em que lugar no mundo vocês estão. Porque foram desenhados excelentes cuidados para isso. A atualização dos cuidados foi feita em 2010 e depois em 2018. E todas elas estão disponíveis. E eu posso enviar uma cópia gratuita para vocês, caso vocês queiram. Se vocês não conseguem entregar, encontrar. As atualizações mais recentes são de 2018. E nós tentamos simplificar o critério para tosse assistida, ventilação assistida. E também a ideia de iniciar a terapia com altos níveis de função, com uma abordagem principal, que nós queremos evitar a crise. Eu não quero conhecer o paciente com distrofia muscular numa unidade de terapia intensiva. Eu gostaria de conhecê-lo em outras condições. Nós também temos nessa atualização de 2018 a ideia de o volume dos pulmões. O recrutamento de volume dos pulmões para poder medir esse estresse muscular nos pulmões. E mais os pacientes de Duchenne, os pais dos pacientes com Duchenne, eles realmente são quem pensam nesses cuidados, porque eles defendem esses cuidados e esses padrões. Basicamente, padrões de cuidado para todos os pacientes com histórico muscular, para que eles possam ter acesso à subespecialidade e à pulmonologia, e, claro, a cardiologia e a parte ortopédica está entre eles. Também o suporte nutricional e terapia ocupacional. Todos os tipos de pessoas são parte dessa equipe de cuidado. E nós estamos tentando padronizar a abordagem para esses tipos de testes no meu campo, que é o campo pulmonar, para que eles tenham essa base semi-anual. Todos nós podemos fazer isso quando o paciente vai ter uma crise pulmonar, uma crise cardíaca. como foi mencionado no vídeo, também tem os estudos de sono, que são uma parte importante da padronização de testes e uma ênfase no suporte não invasivo. O vídeo falou da traqueostomia, mas a maioria dos pacientes não escolhe a traqueostomia. Não ter uma máscara não invasiva. Isso é um campo simples de conceitos que nós temos. E nós assistimos às pessoas com a tosse, que eles utilizam todos os músculos. E também tem problema na respiração ao dormir e na respiração assistida ao despertar. Essas são as formas de apoio, de suporte que nós temos. Esses são os pontos de cuidado, os estágios que nós temos. Não há muita necessidade de suporte respiratório. Geralmente, estes são pacientes que ainda estão acordados. E eles também precisam ter essa vacina entre 0 e 10 anos, vacina da gripe, e agora também a vacina do Covid-19. Precisam receber educação sobre isso. Neste segundo estágio, geralmente os meninos já estão em cadeira de roda. E há uma perda, uma redução dessa tosse. Vocês não devem se preocupar por isso. Vocês não precisam dizer necessariamente que ele está tossindo, porque ele tem um resfriado. O terceiro estágio é não ter uma respiração adequada durante o tempo de sono à noite. E o quarto estágio é a respiração inadequada, inapropriada durante o dia. E isso pode variar bastante. Essa utilização de esteroides pode ajudar também. A tosse assistida, esse acesso precisa ser universal. Antes de 2004, esses equipamentos que nós considerávamos experimentais gerou uma grande frustração. E mesmo com essa frustração, nós tivemos esse documento publicado e agora nós temos máquinas que foram aprovadas para poder assistir a tosse em novos conceitos. E utilizando essas máquinas para tosse é o que foi chamado de recrutamento de volume pulmonar. A ideia de que os pulmões tenham áreas de colapso, que estão abertas e que podem ser tratadas e prevenir a pneumonia e alongar os músculos intercostais para poder evitar a rigidez da parede pulmonar. Então, nós precisamos expandir. Esses músculos normalmente são muito expandidos. Nós precisamos evitar essa rigidez na parede pulmonar. Então, nós sempre fazemos estudos de sono, mas a primeira dica é que a pessoa precisa de ajuda. Se essa função pulmonar foi parada, está abaixo dos números críticos, nós precisamos forçar a pessoa para poder medir os pulmões e as forças referidas para ver a capacidade ou FVC e quanto eles podem aspirar e expirar para obter um número para poder medir esse volume. E aí nós podemos fazer a previsão desses valores baseado na idade, no peso e no gênero. E também nós temos uma porcentagem abaixo de 30 que faz esses estudos durante o sono, que está entre 30 e 50 deles que podem fazer essa medição quando o FVC está abaixo de 50%. Novamente, esse FVC serve como um parâmetro para medir a capacidade pulmonar. Então, há sinais para saber se precisa de uma falha respiratória. E essas são as bandeirinhas vermelhas, os sinais de alerta que se acendem, que sugerem que você está retendo carbono e dióxido de carbono. Geralmente, os pais me dizem que o seu filho está acostumado a acordar 3 ou 4 vezes à noite, agora estão acordando de 10 a 12 vezes à noite e esse aumento dos tempos acordados durante a noite pode ser um sinal de baixa qualidade de sono por causa da falha restaurativa durante especialmente o tempo de REM, de descanso REM. Então, isso ocorre com a saturação de oxigênio. Você pode medir a saturação do oxigênio se você tiver um oxímetro que pode medir isso enquanto você está dormindo para ver se está abaixo de 90%. E aí você precisa de estudo de sono, mas é como que a oximetria não está disponível para tudo. Então, quando nós olhamos aqui, é um alto nível de dióxido de carbono que nós podemos medir na exalação, o que nós chamamos de transcutâneos ou que está tendo uma medida através da pele e isso nos diz que você também está em que estágio você está, em que estágio de sono você está. Esse é um documento de 1995 de Liger e mostra que cada paciente com distrofia muscular teve esse cohorte com um FC de menos de 30 que necessitava a assistência respiratória. Isso também está em pacientes de Duchenia nessa caixa com o raio-x. Vocês podem ver aqui o Bipap que ajuda nesse apoio durante o sono e seja o SMA2 aqui que não está previsto. É muito interessante para mim poder ver como é diferente essas duas populações, como elas se comportam. Eu também sempre digo aos pais para serem bem nervosos sobre alguém tentando tirar o seu oxigênio. Os doutores têm uma tendência natural de alcançar as máscaras de oxigênio quando eles veem uma pessoa com baixa saturação de oxigênio, pulsos, saturação de 88. Faz sentido, mas o problema é que isso pode ser perigoso. Se você dar a alguém muito oxigênio ele vai suprimir o seu corpo para poder respirar e isso pode levar a uma falha respiratória. E se você dormir e você parar de respirar nós vamos ter grandes problemas. Então, nós não queremos uma pessoa que esteja no borderline restaurativo da falha respiratória. Então, é muito importante que alguém tenha uma baixa saturação saiba que tem esse nível de dióxido baixo e essa baixa saturação pode ser um sinal de pneumonia mas também pode ser uma falha respiratória e nós precisamos medir o nível de dióxido de carbônio. Eu gostaria que os pais fizessem essa medida de oxímetro no pulso e é fácil hoje em dia porque você pode achar no Amazon em qualquer farmácia custa entre 25 e 100 dólares para poder medir a saturação. E isso, ter isso em casa para poder medir a saturação baixa tem uma diferença grande para a atenção médica. Então, quando os garotos estão no modo de necessidade de ajuda respiratória durante o sono na maioria das vezes eles estão em cadeira de rodas e a maioria dos pacientes eles escolhem não ter uma traqueostomia. Novamente, se você tem uma falha respiratória, o oxigênio não é a resposta para o suporte respiratório no formato de BPEP ou BPEP ou BPEP o BPEP apenas se ajusta a esse nível então, isso pode ocorrer eu vou tornar isso um pequeno vou fazer daqui um pequeno desacordo uma não concordância com o vídeo no qual o CEPAP diz que o CEPAP não é útil para a ventilação. O CEPAP somente mantém as suas vias aéreas abertas quando você ronca você usa o CEPAP para poder abrir essas vias aéreas mas o BPEP ajuda você a respirar o CEPAP pode apenas manter as suas vias aéreas abertas o CEPAP é mantido para a constância positiva para um nível um nível bipositivo de pressão de vias aéreas então, a gente sabe quanto suporte você precisa enquanto você está dormindo não precisa nem de muito pouco nem de muito do grande Anitta Simons mostrando as pessoas e quem são administrados o suporte restaurativo durante o sono como eles respiram melhor quando eles acordam como eles respiram absorvem melhor esse CO2 e como baixa essa aspiração do CO2 e como os níveis de oxigênio dessas pessoas aumentam quando você precisa quando você precisa de ajuda para respirar durante o dia que você está utilizando nós podemos substituir a traqueostomia mas não para muitos pacientes que podem ser administradas através de uma ventilação na boca e essa administração pode ser feita com um equipamento leve familiar pode ser feito levando a criança para a montanha na cadeira de rodas aqui nós temos uma foto de um paciente na cadeira de rodas e o nome dele é Kevin e você pode ver que ele tem um ventilador na mão através da cadeira de rodas e a boca essa parte desse equipamento na boca está colocado mas é uma forma essencial que faz com que ele fique com aquele pescoço de ganso é um metal flexível uma arte flexível de metal que fica segura justamente na posição correta no ângulo da boca e que ajuda e ele se deu muito bem com isso aqui vocês podem ver que há um cachorro lá atrás na cama e a gente não pode fazer nada contra o cachorro né a gente não tem nada para fazer contra o cachorro o cachorro é dele mas ele gosta de ter o cachorro dele na foto para poder tirar o cachorro na cama para poder tirar essa foto mas a chave aqui é que ele está bem ele está com esse com esse aparelho esse é um garoto que não está não fica preso em casa ele está fazendo as coisas ele sai ele está vivendo a vida dele e ele se sente muito melhor porque ele consegue respirar e não tem falta de ar e também porque ele não está preso aqui a uma máquina para poder respirar então aqui nós temos outro paciente meu que tem uma interface um pouco diferente e isso é feito por uma empresa chamada Respironics Philips e eles têm essa é como uma boa Ferrari com certeza desses equipamentos se você gosta de carros e eles fizeram isso de forma muito bem nós não tivemos ainda nenhum tipo de eles não têm nenhum tipo de suporte invasivo nunca foi necessário para ser um ventilador nunca precisou de nada e aqui é um outro paciente meu Patrick que foi estudou direito que também tem aqui esse aparelho na boca e ele se tornou um advogado em Pittsburgh e ele nunca precisou ser hospitalizado ou nenhum tipo de emergência ou intervenção de emergência então ele nunca teve pneumonia porque ele cuida muito disso e ele sempre aceitou muito o seu ele sempre esteve de acordo com o melhor equipamento de respiração de ventilação possível ele nunca teve complicações respiratórias e ele também nunca teve pneumonia novamente então desde que eu comecei a tratá-lo e eu não estou dizendo que o mundo precisa de mais advogados não não é isso que eu estou falando não mas é bom saber que um cara como ele conseguiu um trabalho como advogado e quando os pais deles disseram para ele que ele não ia sobreviver quando foi dito aos pais deles os pais dele melhor dito que ele não ia conseguir sequer sobreviver a graduação do secundário eu fico brincando com os advogados depois disso porque eu digo se ele conseguiu ele se casou também com uma advogada então eu sou casada com uma advogada então eu posso fazer brincadeiras com uma advogada então eu gosto de contar essa história porque há coisas lindas ocorrendo nesse campo agora nós precisamos viver com essa disponibilidade que nós temos agora neste momento e é bom lidar com isso e saber que nós podemos ajudar os nossos pacientes e seguir em frente com as suas vidas o máximo possível e seguir em frente ter a sua vida e esse é o meu objetivo e esse foi o meu último slide muito obrigada por seu tempo e eu estou aberto a perguntas e mais uma vez obrigado por sua atenção atenção